Só o Lucas que fez o possível para estar em campo, mas infelizmente não se sentiu seguro e no jogo mesmo contra o Corinthians ele jogou ali 45 minutos em condições que é só um atleta muito comprometido com o processo, que foi criado ali dentro do clube e é um pilar para nós tecnicamente, é um pilar ali no nosso dia a dia, assim como tantos outros, sabe o esforço hoje ele está em campo também e o que ele fez para poder estar em campo nessa decisão mas por outro lado nós temos um elenco forte, qualificado e oportunizou que outros atletas pudessem ter oportunidade, então foi um cara que pouco, é pouco, talvez tenha contribuído em alguns momentos do ano passado e enfim, não sei por que questões, mas eu vejo hoje que nós estamos conseguindo também recuperar alguns atletas que estavam um pouco sem espaço procurar soluções dentro do nosso elenco, nós temos um grupo muito forte, o São Paulo se reforçou bem, eu acho que qualificou ainda mais o que já era bom, sem contar todo o trabalho todo o legado deixado pelo Dorival e vale ressaltar também, Souza, o que foi o Rafinha para nós o Rafinha não tinha condições de estar em campo, assim como o Lucas, o Lucas talvez um pouco mais grave, mas o Rafinha jogou ali 50, 60 minutos, cara, na superação, no limite, querendo fazer história um cara assim como o Lucas, que viveu momentos incríveis na carreira, ganhou tudo e eles sabiam da importância que era esse título para o São Paulo, esse título para eles, para a continuidade do nosso trabalho, então eu me sinto muito privilegiado de comandar esses caras tão vitoriosos, tão comprometidos com o São Paulo e com tudo que nós planejamos para esse ano de 2022.